É isso aí galera, acabamos de ser convidados aqui para a corrida Ataque Cardíaco Tá chovendo hein É corrida pra... eu tô jogando com o Jester tonado né E por falar nisso não sou só eu né Vamos ver, vamos ver no que que dá Galera aqui, todo mundo de nível muito alto Acho que o que tem nível menor é o nível 97 O que é aquilo ali? Ah, é uma rampa velho, eu achei que era um muro Eu já tô pegando o vácuo da galera aqui Vambora, vambora, tô em segundo Aqui tem que tomar cuidado, ixi, caramba, já joguei o cara pra fora já Desculpa, foi sem querer Acho que o cara ficou com raio hein É isso, é isso, é isso, é isso, é isso Ah, me jogaram pra fora Vamos lá, vamos lá, não acabou ainda não Ataque Cardíaco no nome da corrente Também correndo a velocidade dessa Com chuva, pistão molhada É complicado né Nossa velho Sai daqui carro bugado O carro ficou bugando, voando aqui Aqui você não pode acelerar total não Aqui você tem que dar uma preadinha de vez em quando Se não já é, Elvis Nossa, eu tô pegando tudo quanto é placa, bicho Aí ó, não falei? O cara derrapou total ali E eu também tô quase né Bom, mas já tô em quarto de novo Então não é recuperada básica Essa corrida é só o rolezinho, aí não tem Só teve aquela rampa, não tem nada O que chama ataque cardíaco? Caramba Ah tá, porque quando você passa do negócio explode Há outras bombas hein Tem que tomar cuidado com as árvores também Se bater na árvore, já era Ih, tem negócio que explode ali? Ah não Já era Empurrei o camarada pro lado Só que ele já tá pegando meu vácuo já Daqui a pouco ele vai me empurrar também Ó, não falei? O bicho veio seco velho Ainda bem que ele não pegou né Poxa, o cara tá correndo de lado velho Que viagem Bugou hein Vambora, vambora, vambora Já tem mais um retardatário aqui ó Deu mole, já era Ih caramba Eu empurrei o cara, mas foi ele que me detonou Caramba Curva de tudo quanto é jeito aqui Vai, 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 vai Pelo menos não vou tomar NC né Quer dizer, eu acho que não Nossa bicho Falta de camaradagem Pô, tinha que ter uns tubos aqui né Um nitrozinho básico Aí vamos pegar aquela rampa lá na frente de novo né Ou não E acho que não deu outra volta não A gente já tá correndo aqui em outro local já Ó, mas tá todo mundo por ali ó Não tem ninguém muito longe assim não Acho que rolou ajuda porque sempre que o primeiro tá trocando muito de posição o primeiro lugar Ó, é bom que eu já Caramba Rampa É bom que eu já vejo onde é que o primeiro tá E aí eu não erro né O caminho Ó, já tá vendo a galera aqui já Ó, tem uma divisãozinha na pista Básica Outra rampa Agora aqui por cima Caramba, a pista é grande hein Vamos lá Ó, a galera tá aglomerando aqui Eu tenho certeza que tá um batendo no outro É bom que bata mesmo que eu vou passando aos poucos Caramba, no mini mapa eu vejo todo mundo como se fosse um só velho Os caras tão muito perto um do outro Já já um vai rodar Não tenho dúvida nenhuma Ó lá, não falei? Um já ficou no meio do caminho Mas ainda tentou me pegar ali Ha 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 Tem jeito não, malandro Tem jeito não Ó lá Tá todo mundo ali Muvucado Vamos lá Vamos chegar neles Chegando no pelotão de elite aqui Tem que tomar cuidado pra se eu não bater Não parar e eu não bater nele Também E caramba Eu tive que desacelerar senão eu derrapava Olha só velho Todo mundo junto ali Não sei como é que esses caras não se batem Ou tá De repente tem um tentando bater no outro Mas ninguém tá conseguindo ainda E tem um strep no meio da pista também Olha ali ó Tem um no meio batendo um nos outros Mas ele não consegue fazer com que os outros saiam da pista Relaxa Relaxa que eu tô chegando Já tô vendo vocês bem pertinho aqui já Caramba, já tem um cara na minha cola aqui também velho Aí eu já deixei abriu Eu abri pro cara passar porque Sai como é Não deixar ele se bater nele na frente E aí eu passo o trago Caramba Bugou esse carro verde Achei que ele tinha batido Mas não Caramba, tá todo mundo aqui hein velho Já peguei o vácuo de um aqui Peguei o vácuo do outro E tomei a liderança Quem é o primeiro Ah, tô diminuindo a velocidade velho Que palha Vamos ver se eu pego o vácuo desse cara aqui Peguei Peguei e passei Caramba, que pista gigante é essa malandro Não acaba mais nunca Caraca, o cara no pulo me passou Olha lá Ali é bandeirado Esses caras vão tentar de tudo velho Por enquanto tá todo mundo se respeitando Ninguém tá virando ninguém Ih, bugou Ah velho, tá um cara bugando aqui do meu lado Ah velho, não falei velho No final os caras iam começar a sacanear É malandro Era pra ter chegado entre os dois ou três primeiros Mas o cara quis me sacanear É isso aí galera Foi um convidado aqui pra Corrida Bare é Sand King 2 E eu sou o único de Sand King Tem um cara aqui com um off-roadzinho do lado Outro com moto Aí vamos embora Se tem que ir, tem que ir Ih caramba, já é Elvis Ó Tem que dar uma viradinha aqui e tal Vamos lá, calma Não adianta me empurrar não Tem que ir com calma Tem que ir com calma Calma Ih, parece que vai ter que dar um pulo ali É, não deu Então não tem nada de calma A gente tem que ir embrasado mesmo É Vamos lá Vou deixar esse camarada ali na frente Chegaria um pulo Galera, vamos lá hein Cada um vai ir na sua vez Acerto E, bom, vou ser camarada, vou deixar morto É, agora eu tenho que ir embrasado Ih caramba, fica reto, fica reto Uai velho, adora Ah, no final Uai Alguém já tentou por aqui, galera? Não pode mais Mas eu sei que tá no caminho errado, mas eu vou tentar Já que por aquele ali não tá dando Eu vou tentar esse aqui mesmo Ah, não vai dar mesmo não Bom, aqui acho que já tá reto suficiente Vambora Ah não, errei de novo Ah, se não for agora, não adianta Aê Caramba, eu fui o primeiro Caraca, ninguém passou É, galera Bom, tinha dois dias de passar Com carro veloz Ou com o Sandkine Ó, ali é a mesma coisa Só que é subindo Ih, já era Vamos lá Tô retinho aqui É só ir na manha Tô em primeiro Ninguém passou ainda Eita, eita, eita É, não pode ser tão na manha assim não Ó, o cara tá ali no meio Deixa eu ajudar ele Vaza Eu caí também Bora, filho Tem que ir embrasado Não adianta ficar parando ele Essa aí tem que ser parando Acho que eu acabei ajudando Ah não, o cara tá aqui atrás de mim ainda Aê Peguei e caí Mas peguei pelo menos Ué, eu voltei Ah não Ah velho O cara me atrapalhou Ó, eu já percebi Que tem que tomar uma distância Porque vai ter que pular ali Aí, cara Ah velho Eu pulei Mas não consegui manter o carro Aí, agora acho que vai Oh É, mano Primeirão aí Ó, BR na parada Ih, caramba Será que aqui ele vai? Não Tá chorando pra ir Não Ih, não foi Bom, aqui eu tenho que também tomar um pulso básico Vamos ver se daqui vai É, não sei não, hein, bicho Se ele não for daqui Acho que ele não vai mais Ó lá Já sei Ih Vamos lá Vou ter que tomar uma distância desde lá Eu tô em primeiro mesmo A galera não conseguiu Chegar perto Se bem que tem um ali Que tá mais próximo Se bem que tem um ali que tá mais próximo Bom, hein Tô sentindo que agora vai Vai, 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 vai Não acredito, velho Pô, já tô em terceiro, velho Já tô em terceiro, velho Você vai me passar É porque pra moto É porque pra moto é moleza chegar ali Sente que demora pra caramba Pra chegar lá Vamos lá A moto também não conseguiu não, hein Vamos lá, vamos lá Você consegue, você consegue Agora vai Vai, 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 vai E aí, até que enfim, vai, beleza, agora eu tô de volta na competição, hein, vamos lá, aqui tem cena toda, vixi, vamos lá, hein, acelerando total, hein, caramba. Ah, foi por pouco. Aí, consegui de novo, hein, iu, passei, caramba, essa pista é tão difícil, puxa. Aí, consegui, aqui já tinha tempo direto, eu lembro que aqui demora pra caramba pra passar. Ah, aí, vamos, 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 vamos. Vamos encaixar a velha de novo. Bora lá, o lugar tá reto. Beleza, vamos finalizar essa segunda, hein. É isso aí, galera, vamos finalizando mais um vídeo aí pra vocês, um segundo lugar aí, muito legal essa corrida, gostei bastante. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários, se está curtindo a nossa série GTA V no online, se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias, dá aquele like pra ajudar a galera, valeu!